Um tempinho frio, um jantar à luz de velas e uma comida que combina muito com esse tempo e que é sinônimo de romantismo também, o fundi. Desde a preparação já começa a dar água na boca. Para fazer o fundi de queijo, o Celso usa três tipos, queijo provolone, brie e parmesão. E também acrescenta creme de leite e leite. Vai tudo para o fogo brando e ele mexe até derreter. E aí, já está pronto. Agora que o de queijo está pronto, o Celso vai fazer um que vai deixar você com água na boca, eu tenho certeza, que é o de chocolate. Olha que maravilha! Esse já é o chocolate derretido, né Celso? Esse já é o chocolate pronto já, já é chocolate meio amargo, chocolate normal e creme de leite. Três tipos de chocolate e aí ele fica bem quentinho. Bem quentinho. Bem cremoso. Bem cremoso, nesse tempinho frio é uma ótima. E para fechar o trio de fundis especiais da casa, o Celso prepara as carnes. Cupim, picanha e filé cortados em pedaços fininhos. Então, chegou aquela hora que você aí de casa sabe que eu realmente não resisto, provo como mesmo. E gente, bonito demais na conta. Olha, esse aqui a gente prepara na mesa. É, aliás, esse é o fundir de carne? Isso, esse aqui a gente prepara, tá? Por isso que eu falo que é bacana para também estar com a turminha, né? Para compartilhar. Porque aí você vai preparando a sua carninha, olha só. A gente mesmo prepara a carne. Mesmo isso, aí você vai virando e já, olha. Depois só passando nos molhinhos. Tá vendo a fumacinha? É super rápido, a pedra já vem super quente. Super quente, já vem bem preparadinha, né? Da cozinha e é só você terminar mesmo a carne. Passar no molhinho e apreciar. Eu tô querendo assar a carne aqui, vocês tão vendo, né? E aí é conversando, é tomando vinhozinho, compartilhando e aí vai comendo. É assim. Cada um é mais saboroso que o outro, posso garantir, viu? E as carnes são preparadas na hora. O fundir de queijo dá para ser servido com pães, com calabresa e até com doces, como goiabada, por exemplo. É bom demais. E o de chocolate, hein? Que maravilha! Dá para mergulhar a fruta que você escolher na calda quentinha e se deliciar. E para acompanhar tudo isso e deixar o clima ainda mais romântico e especial, um bom vinho para a gente brindar o frio e a boa comida. E para acompanhar tudo isso e deixar o clima ainda mais romântico 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 e deixar o clima ainda mais romântico. Obrigado.